Vamos embora meus parceiros, dando a continuidade da nossa série GTA Sandra Zida e Al, vamos de marcha, rapaziada estou partindo lá para outra cidade, foi logo antes que começa a escurecer né, vamos ali resolver uns negocinho, preciso colocar meu golfe para rodar rapaziada, rapaziada, tem uns dias que eu não ando com meu golfe, só vou dar uma voltinha no quarteirão mesmo, e marcha, aí meus parceiros, olha quem está de volta aí né, vai deixar na chapa, vamos deixar lá daqui até lá, certo meus parceiros, agora a meta é deixar até no banco rapaziada, quem lembra aí que semana passada nós mandamos um escuro com ela né, vamos lá, agora a meta é deixar até o banco, não vou me brincando rapaziada, daqui até lá, até minha casa lá da outra cidade, Mano, fala para vocês que não está muito distante não mano, do, de chegar no banco, ela está muito inclinada, tá ligado, calma, vou mostrar para vocês depois como é que vai ficar a traseira dessa moto, não vou nem olhar agora rapaziada, eu quero ter a surpresa junto com vocês, então vamos lá né, vamos só ir te chavando, sei que a lanterna, a lanterna não, a seta da moto arranquei, porque já sabia que o parabarro ia ficar lá aquelas coisas né, não poderia prejudicar a seta, então já arranquei rapaziada, a seta eu já tirei do lugar, agora o restante meu amigo, quase hein rapaziada, quase deu ruim ali hein, vamos dar um raspa ali no rodograu mano, antes de ir, antes de ir lá para outra cidade, ah não, tem que ir lá rapaziada, papo reto, a gente ir lá nós já puxa, essa moto aqui eu vou deixar na chapa, moto aqui eu quero deixar na chapa, tá ligado, então acompanhando meus parceiros, de começo já fortalece nós, deixa seu like, deixa seu comentário, é muito importante, passa nas redes sociais que vai estar sempre na descrição do vídeo, vai estar fortalecendo mais aí nosso trabalho, beleza, e é isso, só vou dar um raspa mano, aqui é só uma volta no rodoaulas, daqui nós já puxamos lá para minha casa, já vai começar a escurecer mano, e aqui é meio tenebroso de noite, tá ligado, fica legal aqui mano, então o que que nós vamos fazer, só vamos dar um raspa aqui no rodoaulas, mandar o puro, mano a traseira dessa moto tá o desacato família, papo reto, eu saí de casa só dei uma olhada assim, eu falei, é, literalmente tá do jeito que eu tô querendo deixar, então depois daqui vocês sabem né, nós vamos continuar mandando uns, vou ligar o Golf, dar uma volta com ele no quarteirão, dar um rolezinho, depois nós só vamos continuar mano, ó até na ponte, que não é mais do raspão, agora que eu já peguei a confiança dessa moto aqui, meus amigos, já era, fãzinha de manobras tá na nossa, aqui rapaziada, vambora, 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 receba, filho, receba, bebelas, Aqui é de KM, rapaziada Papo reto Só mandando os puros Vambora Agora vai mandar um quebrão ali Pega a velocidade Ó Toma Você é louco, molecote Eu não tenho dó não, rapaz Eita, agora chegou no banco Pode ir pra que chegou no banco Acho que agora chegou no banco, rapaziada Agora a moto inclinou muito mais, mano Eu não tenho dó não, família Papo reto Quem tem dó já nem anda com o bagulho É plástico, rapaziada Aqui não é só colocar outro e já era Vambora Agora o que eu vou fazer Já vou puxar ali pra minha casa, né Aqui na rodovia Vou tentar mandar um Mas é meio arriscado A não ser que eu vá por dentro E passe ali pela faculdade, né Ai, ai, caramba Ixi Quase que eu caí ali, mano É melhor ir por dentro, né, meus parceiros Vamos mandar um raspão na decidinha ali Pode ir pra Nossa, você é louco, mano A moto tá ficando muito boa Mas não vai ter que montar depois, né, mano Não tem jeito Porque senão os caras embaçam a família Se a polícia pegar do jeito que eu tô, mano É pátio na certa Sem conversa Então Ela vai mandar zoar esses kits aqui Depois ela vai comprar os novos mesmo Vambora Já mandou um aqui na decidinha, né Ia mandar outro aqui, mas Essa curva aqui muito em cima complica, meus parceiros Ó o Zona, ó o Zona Ah, não Pra você que era o Zona Ali é agora, hein Vamos ver pra onde os caras vão virar Vamos contornar aqui, né O caminhão Pra os caras não ver a traseira da moto Vambora Voa da faculdade Só vamos mandar um aqui Isso aqui não já vai ali pra minha casa Você é louco, meus parceiros A motinha tá afiada, hein Ó Vamos descer cortando de giro É, aqui dá pra mandar Vamos, hein Cheio de carro hoje Aí complica, né, primo Pelo menos um até o farol deu certo Vambora Vamos puxar pra casa ali Mano, já tá ficando de tardezinha Eu sempre saio na contramão, mano Eu nunca acho uma saída desse lugar aqui Acredito que tem outra Mas é lá pra trás, mano Mas ela sai por aqui mesmo Vambora Ó Tá, meus parceiros Vambora Já estamos chegando de quebrada aqui Toma Já era, rapaziada Família Já voltei com vocês Demorou Vou sacar meu carro aqui Colocar nas pistas Eu já voltei com vocês Com algum resultado Ixi, olha os homens lá na frente Ixi, os cara Viu vindo a fazer na volta Vambora, né Já era Já volta, família Faz um 10 Vambora, rapaziada Brancão tá nas pistas, hein Escapamentinho também Ponteira esportivinha Tá nas pistas, meus parceiros Vamos dar só o rasante aí com ele Dar uma voltinha Pra esquentar o carro, né Ixi, olha os roucãs Segura, meu Deus do céu Quase que ia passar ali O carro aqui tem que andar, meus parceiros O carro tá parado já tem uns dias, entendeu Daí tem que colocar pra circular, meus parceiros Não pode ficar assim, não Aqui é só uma voltinha mesmo Só o básico, rapaziada O carro tá completo Vou trocar as rodas dele Vou rebaixar ele também Esse golfe aqui já vou deixar ele na chapa, filho Logo, logo Rebaixar, colocar as rodinhas Vambora, né Ah, vou sair ultrapassando, mano Sem maldade Não tenho paciência, meus parceiros Vou levar o carro pra cá Que de vez em quando passa os bondinhos aí Os bondinhos tá arrastando tudo, filho Se você deixar o carro parado aqui, ó Mas aí, qual projetinho vocês gostariam de mandar aqui no golfe? Se o golfe aqui fosse seu O que você faria nele? Pra mim aqui é só rebaixar, mano Já era Deixou baixo Colocou um somzinho O básico mesmo, né Ó Aqui anda, hein Dá pra andar mais, meus parceiros É que aqui tem que faltar com a ponteira Se fazer aqueles trampinhos de stage Nossa O carro decola Papo reto Toma Vamos por aqui Isso aí é louco O bagulho tá andando bem Eu sei que a bateria tava descarregada, mano Que eu deixei plugada, entendeu Às vezes eu tenho essa mania, mano De sair de casa e esquecer as paradas plugadas no carro É tipo assim, ó O golfe passa mais de duas semanas paradas sem ligar Não pode isso, entendeu Se você vai deixar um carro, uma moto, o que seja Vai ficar parado um tempinho Arranca os polos da bateria Só não deixa encostar na lata, né Pelo menos se você despluga um já tá suave, mano Deixa encostar na lata do carro Senão você vai ver a festa que vai ser Aqui o Bobby tá andando, filho Ia ser indo, ó Mas anda Mas colocava pra andar Meus parceiros, é isso Vou lá guardar o carro Vou sacar a motinha Pra nós ver como é que ficou ela, hein Eu já vi Já tô meio que surpreso Mas quero mostrar pra vocês Como é que ficou de verdade Beleza? Vambora Já volto aí com vocês É, minha rapaziada A motinha tá na área, hein Vamos parar ali em cima, ali Vamos andar uns raspão por último, né Antes de nós Parar ali pra mostrar como é que ficou de verdade Ave, mano O bagulho tá muito louco Só vou dar uma olhadinha pra trás, rapaziada Nossa senhora O que que eu falei pra vocês, mano O bagulho chegou no banco Chegou, chegou no banco Vou parar aqui Até na minha oficina aqui era a minha, mano Para aqui que eu vou mostrar pra vocês Ó Eita, segura a miséria Se liga só, meus parceiros Deixa eu parar essa moto aqui Vamos trocar uma ideia É, rapaziada Olha só A meta era chegar até o banco E eu consegui Aí, molecote Raspei até a pontinha do banco Já mostrou a espuma, hein Olha só como é que ficou a moto Agora ficou na régua, hein Nossa senhora Agora já era, família Se tentar ralar mais do que isso aqui Eu vou cair pra trás Demorou? Mas é O que que vocês acharam da motoca assim Desse jeito? Falei pra vocês, mano A meta era chegar até o banco E nós conseguimos Tô falando Mas é isso, rapaziada A meta concluída com sucesso Agora eu vou guardar esse troféu aqui Vou comprar uma traseira nova pra moto Vou montar novamente Vou trocar o escape dela Vou dar mais uma Mais uma mexida nessa moto aqui Demorou? Mas olha só 150 Então tá representando, fi A motinha nós pegamos a vareta Tá ligado? Já deixamos ela enjeitadinha Bonitinha Mas é isso, meus parceiros Vou encerrar o videozão por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se inscreve no canal Fortalece o nosso trabalho aí Tamo junto Passa nas redes sociais Tá sempre na descrição do vídeo E é isso, rapaziada Até a próxima Um forte abraço pra geral Valeu, falou e fui E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada